Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e no vídeo de hoje eu quero falar com você que tem uma marca de moda autoral e você está preocupado sobre como escalar o seu negócio, ou seja, se você faz as suas próprias peças e você quer crescer o seu negócio e você não sabe como você vai conseguir fazer isso, esse vídeo é para você. Vem comigo! Mas antes de mais nada, se você está curtindo os vídeos aqui do canal, eu quero convidar você para se inscrever e me ajudar a continuar mantendo esses vídeos ativos aqui. Você pode também deixar o seu curtido, seu like, se você gostou desse vídeo e se você não quiser perder nenhum vídeo novo, ativa as notificações aqui nesse sininho que daí você vai receber por e-mail quando eu soltar um vídeo novo no canal também. Então feito isso, você que está começando a sua própria marca, muitas vezes você também está confeccionando os seus próprios produtos. Eu estou aqui hoje nesse vídeo em homenagem a você de moda autoral, estou aqui de marcas curitibanas, essa é um 994 e essa peça aqui é da Tatiana Gravina, que é uma designer também de joias com cerâmica plástica e todos eles estão produzindo aí os seus próprios produtos e já estão começando com esse dilema. Se eu quiser crescer, se eu quiser ter outros pontos de venda, eu não dou conta de produzir para vender para essas pessoas. E a resposta para isso que eu quero trazer hoje é como que a gente faz para manter a essência do seu design e de tudo que você está produzindo ali à mão e quais partes desse processo você consegue terceirizar. Quando eu digo terceirizar, eu quero tomar muito cuidado porque muitos sabem que eu venho da grande indústria, hoje eu trabalho com microempresas de moda, mas o que eu gosto de falar é que não se assustem, a gente não precisa ir de você estar confeccionando a sua própria peça para uma indústria na Ásia e produzir aí 100 mil peças idênticas, não é nada disso. Quando a gente fala de terceirizar, a gente pode inclusive começar a criar uma rede de colaboradores que possam fazer algumas coisas base dos seus produtos para te ajudar nessa escala. Então, por exemplo, uma outra marca de joias autorais aqui de Curitiba que utiliza madeira como material principal e também a prata, inclusive tem uma entrevista com ela aqui na minha playlist de negócios de moda de sucesso, é a Ellen Piragini, ela tem então essa marca onde ela mesma produz essas joias. E como que ela está conseguindo escalar o negócio dela? Ela é a artista, a designer que está de fato pegando essas madeiras recicladas, todo o material dela vem de várias fontes, ele não tem uma padronagem, e ela pega aquela peça e ela usa lá a lixa e as máquinas dela para fazer uma modelagem ali em cada uma dessas madeiras, tá? E aí ela faz o desenho das peças em prata, né, que vão ser acopladas aí na madeira e terceiriza isso para um Ourives. O Ourives é um parceiro dela, então veja, a gente não está passando por uma terceirização lá na Ásia de 100 mil peças, a gente está falando de um parceiro que mora ali a poucos quilômetros, a poucos metros aí da casa dela, que ele está executando exatamente o desenho que ela fez aí dos acessórios que vão encaixar naquelas joias. E assim, ela contrata não só algo que ela não tem necessariamente todo o expertise, que é a de Ourivesaria, e também ela consegue um outro braço para ajudar ela na confecção das peças. A maioria das peças ela ainda faz toda a mão, mas ela chegou sim a alguns produtos que a gente chama de produto icônico, que é o quê? São os seus produtos mais vendidos, os que têm mais aceitação, os que quando você tem estoque você sempre vende, aqueles que você não pode ficar sem. Se você quer saber mais sobre produto icônico, tem alguns vídeos aqui, eu convido vocês para dar uma olhadinha lá para entender melhor como todo negócio, toda marca precisa do seu produto icônico. E cada marca vai ter o seu produto mais comercial, que é a cara da marca, que tem todos os valores da marca, mas que você vai conseguir vender um pouco mais de volume. E é justamente esses produtos que você consegue buscar uma terceirização de alguns aspectos dele. Então, por exemplo, ela tem um brinco lá, que eu uso em vários vídeos aqui, que eu adoro, que ele tem um formato bem específico, e ela trabalha com a parte mais única dele nos elementos em prata ao seu redor. E o que ela fez? Ela conseguiu um parceiro, que entende de marcenaria, para pelo menos fatiar aquelas peças, mas o tamanho para ela, porque antes ela fazia absolutamente cada uma daquelas peças à mão, e a lixa, e o tamanho, e todas essas coisas. Isso agilizou muito o processo para ela, porque ela ainda recebe essa madeira bruta, mas ela já está no tamanho correto, já no corte correto, ela também tem uma padronagem um pouco melhor, e aí ela vai trabalhar a arte dela em cima daquela base, mas vai levar muito menos tempo, e assim ela consegue escalar o estoque desse brinco que ela precisa sempre ter. E esse mesmo princípio você pode aplicar para o seu negócio, você pode ter algumas bases de modelagem, que você já pode pedir para vir cortada de algum parceiro, você pode treinar um colaborador aí na sua rede, que saiba, por exemplo, fazer alguns tipos de artesanato, se você trabalha com crochê, com tricô, por exemplo, pode fazer algumas bases para você customizar e botar aí a sua marca, do seu estilo aí nesses produtos. Então é assim que você vai conseguindo escalar os seus produtos, e assim também você já vai começar a construir a sua rede de fornecedores, que foi construída por você, que foi ensinada por você, e assim vai ter a sua marca, porque realmente é muito difícil você crescer a sua marca fazendo tudo sozinho, certo? Então é isso, espero que tenha te dado algumas ideias aí de como escalar o seu negócio de moda autoral, vocês sabem que eu sou uma grande apoiadora desse movimento, e se você quiser também acompanhar essa playlist aqui de sustentabilidade e comércio justo na moda, eu acho que tem muito para agregar para o seu negócio também. Se você tiver alguma pergunta, algum feedback, também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar falar com você, certo? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.